Eram dois vizinhos, um deles comprou um coelhinho para os seus filhos, e é claro que os filhos do outro vizinho também, ah pai a gente também quer um animalzinho, a gente quer um bicho para a gente também. O homem comprou um cachorro pastor alemão, aí estavam conversando lá os vizinhos, é você comprou um pastor alemão, ele vai comer o meu coelhinho, não, de jeito nenhum, imagina, o meu pastor ainda é filhote, eles vão crescer juntos, vão pegar amizade, eu entendo de bicho, não tem problema nenhum, fica tranquilo. E parece que o dono do cachorro tinha razão, o coelhinho e o cachorro cresceram juntos, ficaram amigos, era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa, e as crianças, felizes. Um certo dia o dono do coelho foi passar o final de semana na praia com a família e o coelho ficou sozinho, isso foi numa sexta-feira. No domingo, já a tardezinha, o dono do cachorro e a família tomavam um lanche quando entra o pastor alemão na cozinha. Ele trazia o coelho entre os dentes, todo sujo de terra, todo arrebentado, sangrando e é claro, morto. Quase mataram o cachorro. Ah, meu Deus do céu, o vizinho estava certo, e agora? E agora eu quero ver. A primeira providência foi bater no cachorro, escorraçar o animal, pra ver se ele aprendia um mínimo de civilidade e boa vizinhança. Claro, só podia dar nisso. Mais algumas horas e os vizinhos iriam chegar, e agora o que eles iam fazer? Todos se olhavam e o cachorro chorando lá fora, lambendo as pancadas. Já pensaram como vão ficar as crianças? Ah, cala a boca! Não se sabe exatamente de quem foi ideia, mas era infalível. Sabe o quê? Vamos dar um banho no coelho. Vamos deixar ele bem limpinho. Depois a gente seca com o secador da mamãe e colocamos na casinha dele no quintal. Como o coelho não estava muito estraçalhado, eles fizeram assim. Até perfume colocaram no falecido. Ficou lindo, parecia vivo, diziam as crianças. E lá foi colocado, com as perninhas cruzadas, como convém a um coelho cardíaco. Umas três horas depois, eles ouvem a vizinhança chegar. Notam os gritos das crianças. Ah, meu Deus, descobriram! Não deram cinco minutos e o dono do coelho veio bater a porta. Ele estava branco, assustado. Parecia que tinha visto um fantasma. O que foi? Que cara é essa? O coelho! O coelho! Mas o que que tem o coelho? O coelho morreu. A família toda perguntou. Morreu? Mas ainda hoje ele parecia tão bem. Não, não. Ele morreu na sexta-feira. Sexta-feira? Foi. Antes de a gente viajar, as crianças o enterraram no fundo do quintal. A história termina aqui. O que aconteceu depois não importa muito, não. Ninguém sabe exatamente. Mas o personagem que mais cativa nessa história toda, o protagonista da história é o cachorro. Imagine, o pobre do cachorro que desde sexta-feira procurava em vão pelo amigo de infância o coelho. Depois de farejar, descobre o corpo morto, enterrado. E o que que ele faz? Com o coração partido, desenterra o pobrezinho e vai mostrar para os seus donos. Provavelmente estivesse até chorando, quando começou a levar pancada de tudo quanto é lado. O cachorro é o herói. O bandido é o dono do cachorro, o ser humano. O homem continua achando que um banho, um secador de cadeiros e um perfume disfarçam a hipocrisia. O animal desconfiado que tem dentro dele. Julga os outros pela aparência, mesmo que tenha que deixar essa aparência como o melhor lhe convier. Maquiada. Coitado do cachorro. Coitado do dono do cachorro. Coitados de nós. Animais racionais que muitas vezes não passamos de completos irracionais. E a pergunta para você nessa manhã é... Qual é o seu perfume? Será este simplesmente um véu para a hipocrisia? Ou é aquele que realmente exala as virtudes de um verdadeiro servo? De um verdadeiro filho? De uma verdadeira filha? De um verdadeiro homem? De uma verdadeira mulher? Isso mesmo, com H, com M maiúsculos. De Deus. Que você possa procurar em oração e verificar como Jesus Cristo te viu. Se ele te olha com um sorriso como se falasse, valeu a pena morrer por você? Ou com tristeza, dizendo, olha filho, apesar de tudo, eu ainda te espero de braços abertos. Obrigado. 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 Obrigado.